A 15 anos que a reconstrução da BR-319 virou conversa para boi dormir. É um negócio que parece o curupira. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. O enredo é velho, os personagens mudam, mas o fim da história é o mesmo. O governo, seja lulopetista, michelsista ou bolsonarista, anuncia que vai reconstruí-la. No segundo ato, o Ministério Público, o TCU, o Ministério do Meio Ambiente, cobram o estudo de impacto ambiental, que existe como eles não querem e param os planos de reconstrução. No terceiro ato, os políticos se indignam, pousam de heróis, mas no ato final a obra não sai. É uma novela triste, triste como as populações que tanto precisam dessa estrada. Um bom fim de semana a todos e todas.